Para você, como é o sentimento de estar lançando o seu primeiro livro, estar lançando esse livro aí, estar disponibilizando para as pessoas o conhecimento que você aprendeu aqui e também que é em conjunto com a EMATER? É importante para mim, como extensionista, porque traz para a comunidade um conhecimento que vai ficando para trás, porque é uma cultura da família, uma tradição, um prato tradicional da família. E todas as outras receitas também, eu creio que têm aquele sentimento familiar e de boas lembranças para todas as pessoas. Então, a gente colaborou, participou fazendo essa receita e trazendo para conhecimento das outras pessoas. E você entende que esse e-book vai auxiliar as famílias que estão no meio rural, vai auxiliar as famílias que estão na cidade, que querem aquele saborzinho que tem no interior? Ou você acha que esse e-book vai ficar também aí para o pessoal que, às vezes, nem sabe cozinhar e quer aprender a cozinhar com uma receita diferente? Com certeza. Eu acho que para todas as pessoas vai ficar a lembrança daquele prato tradicional da comunidade lá que a gente morava. Porque até hoje, quando a gente fala em pinfa, a família relembra os tempos que a gente fazia isso quando estava lá na nossa casa com a nossa mãe, com o nosso pai. E para as pessoas também que têm aquela curiosidade de fazer uma coisa diferente, por que não utilizar o e-book e procurar uma receita típica aqui da região? Me fala um pouquinho, assim, como é que é para você, como professora, ver essa parceria entre URI e EMATER e você ver os pratos saindo, não só por serem saborosos, mas também pela questão de ter a ciência por trás da construção desse e-book, desses pratos, e que isso vai, quer que eu não, ajudar na sociedade. Boa tarde. Então, para nós, enquanto docentes da URI, é muito gratificante a gente ver a concretização desse livro. Ele é um livro que foi lançado em parceria com a EMATER e com o curso de nutrição da URI. E a nossa participação foi realmente na elaboração das receitas, elaboração do valor nutricional dessas receitas e, com certeza, ver esse momento sendo colocado em prática é muito gratificante para nós, porque a gente teve a parceria dos nossos alunos e também do quadro docente do curso de nutrição. Como é que é para a EMATER essa parceria com a URI? E como é que é para a EMATER também poder estar participando de uma construção não só de um e-book, mas de, que queira ou não, trazer o sabor que vem lá do interior para a mesa das pessoas? Bom, para a nossa instituição, é um privilégio poder participar deste projeto, juntamente com a universidade, que nos buscou para que coletássemos estas receitas, essa cultura, nos 42 municípios de abrangência do nosso regional, Frederico Westfale. E esse trabalho vem se somar a uma campanha regional Produz o seu alimento e colhe a saúde, que é com essa linguagem que a gente quer conversar com toda a população regional, tanto produtores rurais como consumidores, para esta preocupação, para este olhar com a origem do produto e também, novamente, a questão do hábito de elaborar o seu alimento, que a gente está passando por um período de transição nutricional, podemos dizer assim, onde muitos hábitos, tanto de uma produção saudável como da elaboração dos seus pratos, está em detrimento de toda a pressa, de todos os hábitos de consumo também, e com um livro, com receitas, que conta a história dos nossos municípios e também a história das famílias na elaboração dessas receitas, é um trabalho muito interessante e que vai marcar a nossa região com esse resgate. Como é que é para você, durante a sua prática universitária, enquanto você está estudando, poder já estar atuando, trabalhando e contribuindo cientificamente para a produção de um material como esse book? É uma grande experiência, porque eu ajudei a elaborar a nutrição informacional, fiz então as fotos, falei um pouco sobre cada município, o destaque sobre os alimentos, que são muito importantes no nosso curso. Bom, muita gente não conhece como é feito o rótulo e tudo mais, então é importante saber o que cada alimento tem, de carboidrato, de lipídio, de proteína, e ajuda também as pessoas que vão ingerir o alimento, a receita, a saber o que está contribuindo para ajudar no nosso organismo. Boa noite.